Mais esporte, amanhã às 11 horas o JF Vôlei enfrenta o Minas pela semifinal do Campeonato Mineiro no Mineirinho em BH O Minas é o atual favorito do campeonato e é a terceira vez que os times se enfrentam no Mineiro, é palho duro Após o jogo de sábado às 11 horas o JF Vôlei vai entrar em outra quadra novamente no domingo Para disputar a final ou terceiro lugar, hein? Que rufam os tambores contra o Sada Cruzeiro ou Praia Clube Que disputam outra semifinal, meu Deus, os dois tão difíceis Se passar o Minas, o JF Vôlei disputa a final no domingo às 11 e meia, torcida aí, ó O terceiro pode ser também, ou terceiro lugar, às 9 e meia, todos os jogos vão ser no Mineirinho em BH Acompanha aí Esse ano já é a nossa terceira partida contra o Minas aí A primeira partida foi logo seguida com o jogo do Sada, extremamente pesado Pegamos eles no outro dia A segunda partida foi em Beaguá, um dia de viagem Então, para essa partida a gente está bem animado A gente está descansado, treinado, preparado E assim, as expectativas são as melhores de fazer um bom jogo Tentar pressionar o Minas desde o início Sabemos a dificuldade do time, mas Não esperamos nada além do que a vitória, né? Buscar a vitória aí nesse jogo aí JF aí vai pra cima Pode ir pro terceiro lugar Ou pode enfrentar a final Olha só que retrospecto, que jogo, hein? Que campeonato, que retrospecto o JF Vôlei Nesse campeonato mineiro Jogando e jogando muito E no vôlei a gente sabe Cada sete vale Cada jogo Cada ponto É válido Nesse aí Você sabe que é um campeonato muito disputado